Tá mal humorada? Você para de fazer bagunça? Você não tá parando? Tem um cachorro que não tá com uma cara muito boa Ô Flaqui Eita porra Mulher, faz tempo que eu estou Tenho tempo de dormir E aí você está com essa luz acelerando Aquele cachorrinho ali não para! E aí depois ela vem e deita aqui. Aí ela sai. Aí ela vem e deita aqui. Eu não estou aguentando demais. Eu gosto de dormir cedo, hein? Já são meia-noite, hein? Você amanhã também acorda cedo, hein, mulher? Aí você fica o dia inteiro reclamando com cara de zumbi. Não, tanto você, filha. Você é engraçada demais. Oi, dona Pequê, velho. Margot, vem. E nem começa a falar com essa garra que daqui a pouco ela vai lá e pega aquela cor, hein? E sai falando pela casa. Aí já me dá, me dando sol, né? Boa noite, hein? Ai, eu boquinha. Agora você vai pra lá que você está caindo aqui do meu lado. Eu vou ficar um dia, eu quiser. Você levanta e se traz ele gorda, hein? Vai lá pegar aquele pompom que fica. Ai, meu Deus do céu. Que ela já vai vir aqui me infernizar, né? E eu paguei essa louça. Boa noite. Ai, o que eu faço com essa mãozinha? Pelo menos as pessoas viram agora, eu consegui filmar. Eu não consegui filmar você se cobrindo. Mas é que você que vira nessa posição aí. De gentinha. Esse homem é gentinha. Filha, falar com a mãe. Não quero falar com bandeirantes. Eu quero dormir. Lindo, a mãe te ama tanto. Ama nada, hein? Se amassem, eu estava aqui me infernizando e já tinha pra pegar aquele cachorro pequeno e já tinha pra dar da luz. Da boa noite. Eu vou morder você.